No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um shampoo caseiro que vai auxiliar no combate à queda e que também vai ajudar o seu cabelo a crescer muito. Essa receita natural que você pode fazer em casa, que é super eficaz e que não vai agredir o seu cabelo. Sem produtos químicos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica ligado. Bora pro vídeo. Deixa eu começar falando um pouquinho aí dos benefícios do shikakai. O shikakai é uma erva. Ele vem tipo um feijão. Fica dentro dessa vagem. Essas sementinhas ficam lá dentro. É originário aí da Ásia, da Índia. As indianas usam muito. Elas fazem esse shampoo natural pro cabelo delas e o cabelo delas cresce muito. O shikakai tem vários benefícios aí pro seu cabelo. Ele é um saponáceo natural. Ele faz uma espuminha naturalmente. Não é uma espuma de shampoo, mas ele tem um pouquinho dessa espuma que ele forma. Que é que tem ação limpante aí do seu cabelo. O shikakai também é muito rico em vitaminas que vai nutrir o seu couro cabeludo e o seu bulbo capilar, fazendo o seu cabelo crescer muito mais. Ele é limpante, condicionante, ajuda a eliminar a caspa. Ele também previne a queda e também fortalece os seus fios, evitando as pontas duplas. Então, assim, são muitos benefícios em apenas uma planta. Ele também é conhecido por retardar o crescimento de novos cabelos brancos. Tipo, ele vai agir aí lá no seu folículo capilar. Em vez de nascer um cabelo branco, vai ajudar o seu cabelo a nascer da cor que ele é naturalmente. Nessa receita, eu também vou usar a Amla, que também tem mais ou menos os mesmos benefícios do shikakai, mas não é um saponáceo. Ela não forma espuma, mas ela tem muita vitamina C, sendo muito boa e muito nutritiva para o seu couro cabeludo. Então, é muito antioxidante, vai ajudar aí na renovação celular do seu couro cabeludo e auxilia muito no combate à queda também. A Amla, você também pode consumir. Então, eu gosto de colocar o pozinho da Amla até nas minhas vitaminas, quando eu vou tomar vitamina. Tipo, banana, abacate, coisas assim. Eu coloco um pouco de Amla também, porque ela é muito boa para o seu organismo em geral. Se você quer também ajudar no seu crescimento capilar, você precisa se tratar de dentro para fora. E a Amla é um alimento maravilhoso também para te auxiliar no crescimento capilar de dentro para fora. Então, além de aplicar aqui, você também pode ingerir. Muito bacana. E eu também vou usar o pó de aloe vera, o pó da babosa, que você já sabe todos os benefícios. É maravilhoso aí também para caspa, para tudo. Então, esse shampoo vai te ajudar muito a controlar a queda, ajudar no crescimento acelerado do seu cabelo e também, se você tem caspa, vai te ajudar a eliminar a caspa. Essa receita é tudo de bom. Então, vamos lá para a receita. Eu vou começar misturando duas colheres de sopa do shikakai. Eu vou usar um pó, porque eu acho bem mais fácil de usar do que os feijõezinhos, né? As sementes é um pouco mais difícil, porque você precisa deixar de molho aí por um tempo. Então, eu prefiro o pó. E o pó você vai misturar aí com a água e vai deixar descansando por uns 30 minutos antes de usar e já é o suficiente. E quase não dá trabalho, você não precisa, assim, desgrudar ela da semente, né? E aí eu vou com uma colher de sopa da amla. E a amla também parece uma uva, sabe? É uma berryzinha, né? Tem uma semente aí no meio, mas é maravilhosa. Tem muitas vitaminas e muitos minerais. E eu vou usar o pó da babosa. Se você quiser usar a babosa natural, você pode também. Mas eu optei pelo pó, porque eu tava usando, né, tudo pó aí nessa receita. Eu queria usar o pó da babosa, que também funciona do mesmo jeito. E essa água não está quente, viu? Ela está morninha. Então, assim, uma água morna pra completar e você vai deixar descansar. Você vai chacoalhar bem e deixar descansar aí por uns 30 minutos antes de aplicar no cabelo. E eu apliquei no cabelo molhado, né? E massageei bem, deixei descansando aí também na raiz do cabelo, enquanto eu tomava banho. Você pode aplicar na extensão também, porque isso vai tratar do seu cabelo. Dá muito brilho no cabelo. O cabelo fica muito macio, muito brilhoso e lindo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar um like pra me ajudar na divulgação. E se inscreva, porque tem muito vídeo bacana vindo por aí, falando mais sobre queda capilar. E eu vou contar tudo que eu tenho usado, que tem me ajudado. E que, olha só o meu cabelo. O tanto que tá grande, bonito, saudável. Meu cabelo nunca foi assim. Eu tô muito feliz. Então, eu quero compartilhar essa experiência com vocês. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau, tchau.